Olá então, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, espero que a vocês também estejam. No vídeo de hoje eu venho-vos mostrar os meus recebidinhos de Natal. Antes de mais nada, queria-vos desejar um feliz ano novo, feliz 2020. Eu sei que vocês vão ver este vídeo dia 2, eu estou a gravar o dia 25, mas só vou ter tempo de ir eitar e ir assim para publicar dia 2. Então eu desejo-vos feliz Natal, um bocadinho atrasado e um feliz ano novo. Vou começar por mostrar as coisinhas que eu recebi para casa, porque eu recebi muita coisa para casa, principalmente dos meus pais. E depois vou-vos mostrar então as maquilhagens. Coisas para casa, os meus pais pediram-me oferecer tachas frigideiras e coisas desse género. Nós recebemos então, nós, digo nós porque isto é uma prenda tanto para mim como para o meu namorado, recebemos isto daqui para fritar as batatas. Portanto, a gente, é bem pequenininho, mas como nós somos apenas dois, simplesmente serve e está no tamanho ideal. Recebemos também uma frigideira grandona, grandona mesmo, do tamanho normal para uma família. Dá sempre jeito caso nós queiramos fazer alguma coisa aqui e nós temos também uma mais pequenininha que não nos foi oferecida. Recebemos também uma cafeteira, gente, que assim, dá muito jeito para quem vai começar a vida e para quem, tal como eu e o meu namorado, adoram tomar café. Nós tomamos realmente muito café e aqui em casa temos uma máquina de cápsulas de Dolce Gusto. Mas para a nossa casa e para começar ficaria mais barato nós comprarmos realmente uma cafeteira e o meu pai e a minha mãe ofereceram-nos então uma, assim, mais pequena. Ela é pequena, mas dá para fazer seis chávenas de café, então é muito, muito bom para nós. E as medidas tinha então para fazer apenas um café, três, seis, nove e duas. E esta aqui é a intermédia. Dá super jeito e é muito, muito fácil de fazer café aqui. Isso é mais barato, gente, porque aqui embaixo vocês colocam o café e a água. Vocês colocam então o café aqui e embaixo há água e quando ferve, obviamente, a água sobe e traz consigo o café. Vocês têm o vosso café prontinho. Eu não sei exatamente o quanto é que isto custou porque foi uma prenda, mas se vocês virem uma máquina de café, está por tipo 40 euros. Dá de ser um valor aí aproximado e depois comprar as cápsulas também é caro. Mesmo que vocês comprem um conjunto com muitas, muitas, muitas cápsulas, ficamos tipo por 12 euros, então o investimento inicial é um bocadinho maior. E isto aqui que seja tipo 12 euros com um saquinho de café é tipo 2 euros. Ficamos muito mais barato de comprar em a máquina. E depois recebemos então tachos. Temos este daqui, que às vezes também eu não vou estar a tirar tudo da caixa, gente, porque fica meio complicado depois de voltar a arrumar tudo. E eu vou levar as coisas depois para cima. As coisas de casa não estão em minha casa, estão em casa do meu namorado, na garagem dele. E se eu tirar tudo, depois já vai ser muito mais difícil de voltar a meter aqui dentro tudo direitinho e voltar a colocar na saca para depois levar para cima. Nós, felizmente, já temos bastante, bastante coisas para a casa. Recebemos um de outro tamanho. Eu depois vou-vos mostrar o mais pequenininho para vocês verem como é que eles estão. Eles só têm tamanhos realmente variáveis. Nós recebemos um tacho maior para fazermos, por exemplo, arroz assim e recebemos uns mais pequenininhos. E este daqui é então o tamanho menor que nós recebemos. Como somos só um casal, gente, os tachos mais pequenos são sempre os melhores. Nós tivemos realmente muita gente a querer nos oferecer tachos e coisas desse género e panelas. Só que eram panelas muito grandes e para nós realmente não dá jeito porque somos só dois. Não vale a pena fazermos uma quantidade astronómica de comida que depois vai ficar guardada no frigorífico ou algo desse género. E a última coisa que os meus pais me ofereceram foi um fulvedor do leite, sabem? Para nós conseguirmos prever o nosso leite ou água para fazer, por exemplo, um chá. Que era algo que a gente não tinha ainda. Uma coisa interessante destes tachos daqui é que eles dão para bicos elétricos, vidro, gás, indução. Podem ir ao forno e também podem ser lavados na máquina e eles são de aço inox. Uma coisa que eu também gostei e que isso não está não a ver com a prenda em si, mas que foi algo que eu achei interessante. Foram as embalagens que são 100% recicláveis. Vem a dizer realmente que são 100% recicláveis e eu acho isso muito, muito interessante. Recebi também a prenda de uma amiga, coisas para a casa e são as últimas coisas para a casa que eu tenho para mostrar. Ela comprou estes ídios no espaço de casa que eu acho que é uma coisa interessante de ser referida. Caso vocês queiram ir lá buscar também algo deste género, não sei exatamente se vai ter o mesmo, mas vocês sabem que podem encontrar coisas deste estilo. Ela ofereceu-nos coisinhas para a casa de bem. Eu ainda não tinha nada, então realmente deu muito jeito. Ela ofereceu-nos um assim que é para meter as escovas de dentes e a pasta. E este daqui sem nada para vocês colocarem aquilo que acharem essencial. E ofereceu-nos também um suporte para o sabonete. Ela ofereceu-nos ainda um relógio que eu já sei onde eu vou colocar. Vou colocar na cozinha porque ele é muito bonito e a nossa cozinha é toda branca. Então vai continuar super com a decoração, digamos, da cozinha. A cozinha não tem realmente decoração nenhuma. Ela já está totalmente mobilada e pronta para nós irmos para lá. Isto, a cozinha. Então a cozinha é toda branca, móveis brancos e tudo mais. Isto vai dar um apontamento de cor muito interessante. E agora, então, aprenda que o meu namorado me ofereceu. Vou ser bem sincera com vocês. Estes produtos foram todos escolhidos por mim porque, né? A maquilhagem, o meu namorado não iria saber exatamente aquilo que eu queria. Ele falou comigo e eu escolhi algumas coisinhas. Eu vou começar por coisas de revista Avon, Oriflame e Yves Rocher. Eu decidi comprar algumas coisas a uma conhecida minha. Porque, realmente, eu já usei Avon, Yves Rocher, Oriflame. Mas já faz muito, muito tempo. Na altura, a minha madrinha era revendedora. E ela dava-me algumas coisas para eu testar. Ela oferecia-me, realmente, muitas coisas. Mas, ultimamente, eu cresci e tudo mais. E não tenho utilizado nada dessas marcas. Então eu decidi comprar para testar. Na altura, eu só comprei, tipo, aquilo que me chamou a atenção. E que eu queria, realmente, testar. Mas, se fosse agora, eu teria pensado nas coisas de uma forma um bocadinho diferente. Porque eu comprei muito produto de pele. E eu não sei exatamente como é que eu vou organizar os vídeos depois. Para vos mostrar estes produtos. Se vocês tiverem algum tipo de sugestão, deixem aqui nos comentários. Eu já pensei, mais ou menos, mas eu ainda não tenho, realmente, a certeza. Como é que eu vou organizar isto. Mas, já, já, eu explico-vos a minha ideia. Vou-vos mostrar, assim, separado. Eu tenho, então, uma base. Que é da Color Trend, da Avon. A minha cor é a Alabaster. Que era a mais clara. Ela traz 30 ml de produto. E da Color Trend, eu tenho mais dois produtos. Tenho aqui um corretor. Eu escolhi na cor Light. E ele veio, assim, traz 15 ml de produto. Tenho, assim, uma bisnaguinha. Tipo, como se fosse uma cola de pestanas. E também da Color Trend, eu tenho um batom. Este é um batom líquido. Mate. Numa cor muito interessante. E eu estava a pensar, juntar estes três produtos que são da Color Trend. E fazer apenas um vídeo a testar estes três. Eu acho que seria interessante. Porque, assim, gente. Eu já tenho alguns vídeos de maquilhagens com produtos que eu nunca utilizei. E são vídeos, realmente, mais extensos. Que demoram mais tempo. E os vídeos mais curtos também têm de ser apresentados aqui no canal. São interessantes para algumas pessoas. Algumas pessoas, realmente, preferem um vídeo mais curtinho. Mais direto ao ponto. Então, eu achei que esta seria uma opção. E outra também seria mostrar-vos produtos da Oriflame. Eu tenho aqui uns produtinhos de pele. E seria essa a ideia. Eu tenho esta base na cor Purcellane. E de base ainda da Oriflame, eu também tenho esta daqui na cor Light Purcellane. As duas trazem 30ml de produto. Tenho também um corretor. Este é um corretor que, obviamente, não vai dar para mim, gente. Por causa da cor dele. Mas este corretor veio juntamente com esta base. Vocês compravam e pagavam a base. E o corretor vinha de brinde. Então, eu escolhi a cor mais clara. Que era a Light Ivory. Mas, realmente, ela é escura para mim. E temos ainda da Oriflame um pózinho compacto. Como vocês podem ver, ele veio com uma esponjinha. E ele ainda está selado. Acabou de voar o plásticozinho que tinha. Aqui, a cor dele é Light Beige. E a minha ideia era, então, pegar numa das bases no pó. E, por exemplo, fazer assim. Não juntar estas duas. A base e o corretor que vieram juntos. Pegar nesta base. Pegar neste corretor e neste pó. E testarmos apenas os produtos de pele juntos. Então, teríamos aqui dois vídeos que são mais curtos e mais concisos. E depois dos produtos da Avon que eu comprei. Ainda tenho aqui mais três. Tenho esta base daqui. Que eu gostei muito da embalagem. É uma embalagem de vidro. Traz 30ml. E a embalagem onde ela veio também é muito, muito gira. Gostei muito do design. Assim, um design mais chique. A cor dela é Ivory. Também tenho da Colored Trend. Esta base daqui, que é Ivory Beige. Que também é da mesma linha da outra. Não sei, teríamos que escolher uma das bases. Mas a minha preocupação não é realmente as bases em si. Porque depois eu tenho mais produtos para testar com vocês. E eu não tenho nenhuma outra base ali. Então, é só utilizar estas. Temos aqui um corretor. Que é da Avon True. Traz 6ml de produto. A embalagem dele é de um plástico muito resistente. E o aplicador dele é assim. Um aplicador comum. A cor dele é a Fair. E temos ainda este batom. Gente, que eu achei extremamente bonito. A cor dele é a Red Cream. E o meu primeiro batom, o primeiro batom que eu me recordo, é um batom da Avon. Eu ainda tenho guardado de gente assim. De certeza que ele estava mofado. Que já não dá para utilizar mesmo. No início do canal eu o utilizei. Mas assim, eu nem devia ter utilizado. Porque ele com certeza já passou da validade. E esta é então a cor deste que eu escolhi. Eu achei chique. E a embalagem também com certeza é assim. Espetacular. Quando eu comprei estes produtos na revista. A rapariga, a vendedora. Deu-me esta necessairezinha. Dei verroché com vários produtos aqui dentro. Então eu simplesmente peguei nisso. E guardei-o num saquinho. E deixei debaixo da minha árvore. Para não tocar. Porque eu levei isso como uma prenda. Para mim, né? Ela não tinha obrigação nenhuma de me oferecer estes produtinhos. Ela ofereceu-me então uma base. E basicamente a minha ideia era pegar-me estes dos últimos produtos. Que eu vos mostrei. Que eu não tenho um vídeo específico. E misturar com estes. Fazer um vídeo. Onde eu pegava em coisas da Oriflame. Da Avon e da Yves Rocher. E testava tudo num vídeo só. Tudo maquilhagens de revista. Eu acho que seria bastante interessante. Nós temos então esta base. Que é da Yves Rocher. Esta base traz 30ml de produto. Ela ofereceu-me também um eyeliner. Um glossizinho rosado da Yves Rocher. E os produtos todos que eu tenho aqui para vos mostrar são da Yves Rocher realmente. Ela ofereceu-me assim um balmezinho. Que eu já tive a oportunidade de cheirar. E cheira muito, muito bem. Ofereceu-me assim uma água hidratante. Eu suponho que ela seja tipo uma água micelar. Ou algo do género. Temos ainda um lápis de olho amarelo. Temos um lápis de olho preto. Temos também um jumbo de olho na cor 602. Que é assim um alaranjadinho. Temos uma sombra castanho escuro. E por fim temos também uma amostrazinha de rima. Estes são alguns produtos assim pequeninos. E alguns de tamanho full size. Mas para nós testarmos os produtos já é mais que suficiente. E basicamente seria essa a minha ideia. Pode ser que vocês tenham uma ideia melhor do que eu. Então deixem aqui nos comentários. E o restinho das coisas são da Kiko Milano. Na altura estava a haver aquela promoção de 3 mais 3. Ou de 2 mais 3. Algo desse género vocês escolhiam um determinado número de produtos. E os mais baratos eles ofereciam. E eu decidi então escolher algumas coisas com essa promoção. Escolhi uma máscara. Estas são máscaras que eu gosto. Da Kiko Milano. Eu não sei se vocês se lembram. Mas com certeza vão de se lembrar. Houve um vídeo em que eu fiz um teste assim de maquiagem de Kiko. E utilizei uma máscara de ra, supostamente. Ficou bem estranha. Eu suponho que esta máscara seja daquelas tipo branquinhas. E que não tem a desenho. Porque aqui não tem nada a referir-se a desenho. Então eu acho que vai ser interessante nós utilizarmos. O tempo de espera é de 20 a 30 minutos. E na altura eu gostei bastante de que eu utilizei. Escolhi também um batom. Escolhi um batom destes daqui. Eu tenho alguns outros produtos para testar da Kiko. Então eu vou juntar a estes. E fazer um vídeo só da Kiko Milano. Que é sempre um vídeo que vocês gostam bastante. Vocês gostam de conhecer. E gostam que eu fale sobre os produtos da Kiko. Escolhi também um eyeliner de glitter. Que eu achei lindíssimo. Eu tenho um eyeliner de glitter. Que eu comprei no AliExpress. Que é de glitterzinhos prateados. E tinha um desse género. Mas eu decidi trazer este. Que é fruta cor. Que eu acho que vai dar um detalhe. Assim muito, muito fixe às maquilhagens. Dá para utilizarmos com qualquer maquilhagem. Com qualquer cor de maquilhagem. Eu não sei se ele realmente é muito concentrado ou não. Pois esperemos que sim. Escolhi também uma sombra em creme. Na cor 07. Eu vi aqui a cor. Já vos vou dizer a cor das outras coisas. O eyeliner é na cor 01. E o batom é na cor 301. Mostrando-vos então a sombra. Eu já tenho uma sombra rosinha daqui. Mas eu decidi trazer esta daqui. Eu já andei aqui só com o dedo. Mas pronto. E escolhi também um corretor. É um corretor que eu já conheço. Que eu já tenho. Eu escolhi na cor 08. Que é uma cor antes da última. Se eu não estou em erro. E é um corretor mais escuro para fazer o contorno. Eu tenho gostado bastante de fazer contorno assim em creme e com corretor. Tenho gostado de utilizar aquele da Makeup Revolution. E assim gosto bastante. Tenho três tons desse corretor. Porque é realmente um corretor que me fascina. E eu decidi comprar este daqui também para fazer o contorno. Escolhi também sombrinhas. Escolhi esta daqui. Que é um castanho. A cor dela é a 10. E estas sombras já vem com uma caixinha toda bonita. Mas vocês podem não meter numa outra caixa. Para juntar três cores. E foi isso que eu decidi fazer. Escolhi também este dourado na cor 04. E por fim este daqui. Que é um tonzinho mais clarinho. Um pouquinho cintilante. É a cor 05. E vai servir perfeitamente para iluminar a baixa da sua naçada e o cantinho interno. E por fim temos então a caixinha. Que eu escolhi. Eu vou meter aqui as três sombras. Eu acho que é mais interessante assim. Porque já tem um espelhinho e tudo. Fica mais fácil de vocês utilizarem as três sombras juntas. Eu com certeza irei comprar mais sombras destas. Se eu ver que elas valem a pena. Principalmente as cintilantes. Têm umas cores muito importantes. Mas não precisa de ser exatamente para colocar na caixinha. Mas eu acho que assim fica interessante. Sabem? De utilizar. Foram estes então as minhas recebidinhas de Natal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar aqui em baixo o seu like. Se inscreveu no canal. Ativem o claro sininho para não perderem as notificações dos próximos vídeos. Daquele lado eu vou deixar aparecer o meu último vídeo para vocês assistirem. Não se esqueçam também de compartilhar este vídeo com as vossas amigas. E tchau!